Desde o momento que alguém descobre a Sorian Cortinas e Decorações, nos sentimos responsáveis de ir além. Nosso principal objetivo é fazer arte, é transformar o abstrato em realidade. Com a Sorian, você tem uma certeza, sua casa unirá a funcionalidade ao design, o requinte à praticidade, a beleza à economia. Desde o dia em que idealizamos a Sorian, sempre fizemos de tudo para entregar produtos com qualidade. São anos de compromisso com o nosso cliente. É por isso que fazemos questão de conferir cada material a ser entregue. Queremos sempre o melhor para você. Conheça nossa loja e confie em quem há mais de uma década traz o melhor em decoração para sua casa. Estamos também nas plataformas digitais. Acesse nosso site ou mídias sociais e confira todas as novidades que estamos sempre trazendo para você.